Levava uma vida sossegada, gostava de sombra e água fresca, meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Foi quando meu pai me disse, filha, você é a ovelha negra da família, agora é hora de você assumir e sumir. Baby, baby, não adianta chamar quando alguém está perdido procurando se encontrar. Baby, baby, não vale a pena esperar. Oh não, tire isso da cabeça e põe o resto. No lugar. Levava uma vida sossegada, gostava de sombra e água fresca, meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Foi quando meu pai me disse, filha, você é a ovelha negra da família, agora é hora de você assumir e sumir. Baby, baby, não adianta chamar quando alguém está perdido procurando se encontrar. Baby, baby, não vale a pena esperar. Oh não, tire isso da cabeça e põe o resto no lugar. Ovelha negra, composição de Rita Lee. Para quem ainda não sabe, Rita Lee Jones de Carvalho, conhecida como Rita Lee, é uma cantora, compositora, multi-instrumentista, atriz, escritora e ativista brasileira, de ascendência norte-americana e italiana. É conhecida como a rainha do rock brasileiro. Nasceu em 31 de dezembro de 1947, na Vila Mariana, em São Paulo. Levavam a vida sossegada, gostava de sombra e água fresca, meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Foi quando meu pai me disse, filha, você é a ovelha negra da família, Agora é a hora de você assumir e sumir. Baby, baby, não adianta chamar quando alguém está perdido procurando se encontrar. Baby, baby, não vale a pena esperar. Oh não, tire isso da cabeça e põe o resto no lugar. Levavam a vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei Sem saber Foi quando meu pai me disse Terhã, você é a ovelha negra da família Agora é hora de você assumir E sumir Baby, baby Não adianta chamar, não Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar Tire isso da cabeça E põe o rosto no lugar Também gosta dessa canção? Então, curta, comente, compartilhe Se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto E ative o sininho para receber as notificações Dois vídeos novos, curtos, todos os dias Um pela manhã e outro à tarde Uma live semanal, todas as quintas-feiras Das 19h às 20h Seja membro ou membra do nosso canal E ajude a espalhar cultura por todos os cantos Música Literatura, política, espiritualidade Humor Amor, teatro, cinema Sexualidade Tudo junto e misturado Com a própria vida Obrigado pela força Ainda básica, universal Já O dinheiro não é dos governos É do povo Que paga imposto Em tudo Que consome